Música Colocar as próprias histórias no papel, a partir das rodas de leitura realizadas nas escolas, onde professores e funcionários leem, trocam ideias e experiências. O projeto A Arte dos Contos, que começou em 2017, colhe os seus frutos. Sempre gostei de escrever, desde cedo. Eu tive uma relação maior com desenho, eu sou desenhista, sou ilustradora também. Mas hoje em dia eu não separo tanto diferentes formas de arte, seja a escrita, seja o desenho, seja o cinema, eu acho que são formas diferentes de contar história. Hoje nós lançamos o segundo volume do projeto A Arte dos Contos, uma coletânea de contos autorais produzidos por professores, diretores de escola, coordenadores pedagógicos e demais funcionários que compõem a comunidade escolar, participantes desse projeto. No primeiro volume da coletânea, de coletânea de textos, da primeira edição do projeto, os contos foram de autoria livre. Os autores puderam escrever sobre o tema que quisessem a qualquer destinatário. Nesta segunda edição tem uma novidade. Eles continuaram sendo contos autorais e contos livres, no entanto, o destinatário era combinado previamente. Então, cada um que resolveu escrever seu texto tinha que pensar no aluno, na criança ou no jovem, como destinatário dessa escrita, de forma que esse texto possa circular também na escola, em outras atividades, na sala de leitura, na sala de aula, com os professores, com os profissionais e também com as famílias. Então, essa é a ideia e o diferencial. O projeto, a cada edição, ele vai trazendo uma novidade de forma a envolver os leitores nessa interação com o texto e com a escrita. Através da roda de leitura, entende que a diretora passou a informação que nós estávamos convidados a participar dos contos. No primeiro momento, a gente ficou preocupado, mas, na medida que foi fazendo, foi dando vontade de fazer mais. É um projeto que se volta ao interesse de fazer de cada escola uma escola leitora. Então, a gente entende que, quanto mais a comunidade da escola se constitui como uma comunidade leitora, mais ela tem condições de formar novos leitores, as crianças e jovens que frequentam essas escolas diariamente. Então, essa é a ideia, é o espírito do projeto.